Cantadas crônicas, retrospectiva, Copa da Rússia na rima A bola rola, só não rolou mais que o Neymar Não deu pro Brasil ganhar, competição da Rússia Na abertura o cantor não fez cerimônia, a Rússia começou a Copa com gana Senegal fez 2x1 na Polônia, na Copa primeira vitória africana O goleiro deu um beijo na lipélula, aranha negra virou uma cédula Grande jogada do novo Kizar, sorte no jogo, na vida que azar O Brasil taca narinho pistola, o feiticeiro é um dos donos da bola Todo dia um 7 a 1 diferente, e um Neymar bem caído na frente Mais uma vez o Brasil mostrou, infelizmente Jesus não ressuscitou Essa bandeira já é maldição, preto, amarelo e vermelho na equação Craques da bola indo embora mais cedo, japoneses ensinam respeito Embapê botou para correr, o Cossiello tuitou pra perder Brasileiro tá de sacanagem, arbítrio de vídeo analisando a imagem Machismo e racismo não passarão, como a fome gigante do Ronaldão E a Croácia feche fora d'água, jogou bonito sem barra sem mágoa Era a zebra, mas tinha esperança 4 a 2, quem venceu foi a França Mas não foi só vitória em Paris O mundo teve um final feliz Campeões da nossa humanidade Um time com heróis de verdade O mundo parou, torcendo um só coração Atendendo a oração, resgate na Tailândia O mundo parou, torcendo um só coração Um time que é campeão, resgate na Tailândia Oh 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 Ciência é ciência da composição Cantadas crônicas, letras irônicas Não é jornal, não leve a mão, mas tem opinião